Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, vamos bater logo 1 milhão de inscritos e deixa o like nesse vídeo que a meta é de 5 mil likes. E ó, se bater 5 mil likes vai ter mais vídeos de Anime Fighters aqui no canal. Tô amando bastante jogar esse jogo e eu quero ver todo mundo aí apoiando tanto no like, no compartilhamento, pra mim continuar trazendo aqui no canal pra vocês, belezinha? Que eu sei que vocês gostam. Então vamos lá galera, tô me preparando para a próxima atualização que vai ter, né? Então já tô farmando, melhorando aqui os lutadores, que assim, melhorando os lutadores a gente consegue derrotar os bosses com mais facilidade, né? E assim conseguindo mais dinheiro. E também com essa nova atualização que teve, né? Aqui do Hunter x Hunter, o que que aconteceu galera? Chegou as bads aí, que cada uma delas dá 10% a mais de ganhos de Yen, então muito bom. Conclua aí galera, essas bads leva tempo, né? Porque tem que fazer a quest de cada mundo, então já fiz do primeiro mundo, do segundo mundo. Eu vou tá fazendo o terceiro mundo, depois do quarto, do quinto e por aí vai, belezinha? Tô fazendo aos poucos. Mas é bom fazer logo galera, porque é 10% cada bad, então tem 9, vai dar 90% a mais de ganhos. Vocês tão me entendendo? É tipo, quase o dobro dos ganhos. Meu Deus, vamos lá. Ó, meus ganhos ali de Yen tá em 2,4, né? Se eu pegar mais, quantas bads aqui? Mais 7 bads? Vai ficar em 3,1 galera, 3,1 ali. Nossa, os ganhos vão ficar insano, insano. Mas é isso aí, ó. Vocês podem ver pelo título aí do vídeo, né? Fiquei bastante horas jogando e tô aqui com 49 bilhões de Yen. Era pra tá com bem mais que isso. É porque todo Yen que eu ia pegando, eu ia gastando. Pelas contas que eu fiz, era pra mim tá aí mais ou menos com uns 80, 90 bilhões aqui. É, 80, 90 bilhões pra mais. Mas tudo bem, 49 bilhões já dá pra pegar aqui alguns lutadores incríveis. Mas antes disso, eu vou estar jogando o modo Trial. Vamos então no mundo de Nomek, o primeiro mundo aqui, né? De Dragon Ball. E vamos vir aqui pra ver quanto tempo que falta pra começar o Time Trial aqui, né? Time Trial. Sei lá como é que se fala, eu não sei falar não. 14 minutos! Tá de brincadeira, galera. Ah, vai demorar muito. Que isso aí que eu queria pegar um boost. Entendeu? Aí, isso aqui é o que ajuda a gente a tá pegando um boost aí. Então vai ficar pra depois. Vamos lá, vamos pro último mundo. E vamos fazer o seguinte, eu já vou começar a abrir aqui. Beleza? Já vou começar a abrir aqui. Depois eu vou lá e pego o boost. Ó, já peguei um lendário logo de cara. É que com boost, galera, eu tenho mais facilidade em pegar mítico. Tão me entendendo? Secreto, até agora eu não peguei. Não tô com sorte pra pegar secreto, não. E vocês podem ver que o meu luck, ó lá, ó, tá 7,5. 7,5, galera. Por conta das Game Pass tudo aí. E mesmo assim, eu tenho dificuldade de pegar secreto. Eu nunca peguei nenhum. De nenhuma estrela. É porque também, antes eu nem jogava o jogo direito. Agora que eu tô começando a jogar um pouquinho mais, hein. Tô aproveitando um tempo livre e tô jogando. Vocês podem ver que não é à toa que eu tô com 5 míticos. E a meta é upar eles ainda mais aí. Que aí upando mais, eu vou conseguir derrotar os boss aí com mais facilidade. Foi o que eu falei pra vocês aí logo no início do vídeo, né. Essa é a dica que eu dou pra vocês aí. Belezinha? Então bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Vai, vem mais mítico, vem mais mítico. É. É apesar, galera, que mítico, eu queria que viesse um mítico shine, né. Porque um mítico, se eu pegar um mítico mais fraco que os meus ali, só vai servir pra upar os meus. Entendeu? Só vai servir pra upar. Porque eu já tô com 5 equipados, certinho já. Se eu acabar pegando um level mais alto, aí eu troco, entendeu? Então bora, 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 bora. É que aqui eles vêm tudo level 80 e pouco, né, ó. 84, 83, 82. Ó lá, level 80. 81. É 80 pra cima só, vem? É, pelo que eu percebi, é isso. É 81. É, 81 é o mínimo. É, é o mínimo, né, ó. É bacana, galera, esse mundo aqui. Então no próximo mundo, eu acho que os personagens já vai vir num level bem mais alto. Ó lá, level 80, é o mínimo. É, o mínimo que eu vi é level 80. Então 79 não vem mais aqui, né. Ok, e o máximo aqui que vem? Eu vi que é 84. É, 84. Vamos observar, vamos observar. Que às vezes pode vir aí um de level mais alto ainda. Vamos fazer o seguinte, galera. Vou dar um cortezinho aqui rapidão, beleza? Mas vocês podem ver que 49 bilhões de Yen é muita coisa. 49 bilhões de Yen dá pra farmar. Legal. Galera, enchi aqui meu inventário já, ó. Se eu não me engano, acho que eu peguei um mítico, hein. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Tá aqui embaixo. Mítico level 81. Vamos upar um desses aqui. Eu acho que vou passar esse aqui que tá no level 90. É que assim, os que tão no level mais alto, é mais difícil de upar. Então não compensa eu colocar esse aqui pro level 100. É melhor tá upando os que tão aqui por baixo, né. Então vamos pegar esse level 90 e colocar pro 95 aqui, né, ó. Então vamos fazer a fusão aí. Selecionar os que tão desbloqueado. E, ó, 94, hein. Já foi pro 94. Eu vi aqui também que eu peguei um mítico, galera. O mítico não. Peguei um lendário Shine, tá vendo? E é a primeira vez que eu pego um lendário Shine, hein, galerinha. E ele vem na mesma força que o mítico. Pra você ter noção, é a mesma força que o mítico. Mas como eu tô com o mítico, eu já vou deixar o mítico, né. Não vou colocar o lendário Shine, não. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar todos esses lendários aqui, ó, normal. Pegar todos. E eu vou colocar pra upar ali, hein. Vamos nessa, ó. Cancela. E agora vem aqui e vamos upar pro level 95. Será que dá? Eu acho que dá, hein. Quase, quase que upou. Vamos abrir mais um pouquinho aqui. Que aí depois já dá pra upar. Só que pera aí, galera, pera aí. Vamos ver quanto tempo tá faltando pra entrar no... No modo Trial. Corre, 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 corre. Vai, tomara que esteja faltando, sei lá, 2 minutos. É que eu fiquei muito tempo ali, galera, abrindo as estrelas. Ah, 13 minutos. Tá de brincadeira comigo. Ah, não, 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 não. Vamos lá. Agora eu não vou perder esse tempo não, galera. É que eu fiquei muito tempo ali abrindo as estrelas que eu acabei esquecendo. Acabei esquecendo. Então vamos nessa. Daqui 12 minutos eu vou lá. Quanto tiver faltando 1 minuto. Beleza? Enquanto isso eu vou abrindo aqui. Galera, já estou quase enchendo ali o meu inventário. E já já vai começar o modo Trial aí. Então vamos ser rápidos aqui, hein. Vou tentar upgrade logo. Ih, parece que eu peguei outro mítico. Vamos ver. Ó lá, peguei sim outro mítico. Ó, level 81. O que eu peguei agora foi o level 82. Isso aí. Então vamos fazer o seguinte, galera. Esses míticos vão ficar aí, né? Eu posso usar ele para estar upando os outros. É, tem isso também. Depois eu posso estar usando ele, eles aí, para estar upando esses outros 5 aqui. Mas não vou upar não, galera. Os míticos eu vou deixar aqui na mochila para ver se fica bonito aí, viu? Então vamos nessa. Pessoal, o level 94 agora vai passar do level 95. Vai para o 96, ó. Então ficou junto com o outro lá, ó. 13 milhões e 200, 13 milhões e 200. Agora eu vou ver se eu consigo upar esse daqui, ó. Vamos rapidão, ó. Pegar esses lendários. É isso. Pronto. E vamos ver se eu consigo upar aqui para o 96. É, não deu, mas ficou faltando um pedaço ali. Ficou faltando um pedaço. Então depois de jogar o modo Trial, aí eu volto aqui com boost, né? Aí eu vou ter mais chance de conseguir aí pegar o secreto. Eu tenho 29 bilhões ainda de ien, que é muita coisa. E eu quero estar gastando tudo ou quase tudo ainda nesse vídeo. Tá bom? Olha lá, 50 e poucos segundos aí. E já vamos começar, hein? A última vez que eu entrei nesse modo, eu tinha 4 mítico. Eu era 3. Não estou lembrado, galera. Mas a última vez que eu entrei, se não me engano, eu tinha 4 mítico. E eles não estavam tão fortes, não. E eu cheguei no 43. Se eu fui 44. Se não me engano, eu cheguei na run 43. Se eu fui 44. Eu pretendo chegar na 48, que aí eu vou conseguir abrir uma estrela a mais. Entendeu? Antes abriu 3, agora 4. Aí eu quero abrir 5. Pra abrir 5, pra ele chegar na run 48, né? Depois, chegando na run 72, aí já vou conseguir abrir uma a mais ainda. Aí vai abrir tipo 5 estrelas de uma só vez. Não. Falei errado. É isso mesmo, é isso mesmo. É, eu vou... Não, falei errado, né, galera? Eu vou abrir 6 de uma só vez. Quando chegar na run 72. Porque eu já tô abrindo 4, né? É isso? Então, se eu pegar uma a mais, eu já vou abrir 5. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai começar, vai começar. Vai começar. Vamos chegar com tudo aqui, ó. Os primeiros aqui são bem fáceis, né? A gente só dá o clique e já era, ó. Então, tá tranquilo. Vamos, vamos, vamos. A gente tem 5 minutos, né? Pra cada 4 rodadas aí. 4, 1. Ó, depois dessa aqui já vai ter o botão, né? É isso? Então, bora lá. Ó, vamos pegar algo assim aqui que tá atrás. Aí. Pronto. Aqui, ó. Cada 4 run vai ter um botão aqui pra apertar e tá abrindo as outras próximas 4. Eu tô com fexe. Ó, se eu não conseguir chegar na 48, vai ser quase. Tá bom? Se não chegar na 48, vai ser quase. Então, vamos lá, rapidão. Quando começar a ficar um pouquinho mais difícil, galera, eu volto, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu ainda preciso fazer várias coisas. Preciso abrir mais estrelas. Preciso estar enfrentando algum boss. Vamos nessa, vamos nessa. Eu pretendo enfrentar o boss lá, principalmente se for mais forte. Quando eu tiver com os lutadores mais da hora ainda, entendeu? Porque eu tenho certeza, se eu gastar meu IEM que eu tenho aí, eu vou conseguir upar bastante aqui os meus lutadores. Vocês podem ver que estão todos acima do level 95. Eu quero deixar todos acima do level 100. Aqui não vai ser nada fácil. Mas vamos nessa. Galera, estou aqui na runse 38, né? Então vamos nessa. Estamos quase chegando aqui na 40. E depois da 40 é onde eu começo a ter dificuldade. Passou da 40 e já demora pra derrotar. Entendeu? E aí o tempo, né, galera? Tem 5 minutos pra vencer. 4 rodadas aí, né? No caso, 4 run. Então, vamos nessa. Eu vou ir clicando junto aqui também, ó. Pra ajudar. Vai, 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 vai. É isso. Ó. Chegou a usar o super, hein? Vai, acaba com ele aí. E vamos entrar logo aqui. Para iniciar, então. A run 40. Que no caso agora, né, galera? Tipo, até 44. Foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que eu não passei a 44. Eu acho. Não tenho, tipo, uma certeza. Se tivesse como ver aqui, ó. Ó, se tivesse como ver aqui até onde eu fui. Ó, 47. Ah, galera. Eu fui até 47. Sabia disso, não. Ah, então, beleza. Faltou pouquinho, então. Ah, vou ter que ser rápido, galera. Vai. Vou ter que ser o mais rápido possível aqui. Vou usar aqui o ato-click, tá vendo? Pra clicar rapidão. Pra ajudar aí os meus lutadores. Cadê a vida? Vamos ver a vida ali. Como é que tá? Vixe. E já bugando tudo aqui, galerinha. Meu Deus, vai quebrar. Vai quebrar um PC. Calma. Vai, pra cima desse gigante aí. Esse aqui aí tem pouca vida. Ó, esse aqui tem pouca vida. Vou colocando só apenas um lutador. Tá vendo, ó. O outro ali já tem mais. Então, vou deixar pra colocar vários em cima dele, ó. Aí, pronto. E vamos para o room 42. Aí. Ó quantos gigantões. Ah, vou colocar todos juntos. Porque é pra poder tá vencendo mais rápido, ó. Eu acho que não compensa muito, não. Eu acho que esses que tem pouca vida. Se eu colocar um em cada. É, os que tem pouca vida, pelo menos. Ó, cadê? 12 milhões, 12 milhões. Esse 23 dá pra deixar um também. Aí. Bora. Os que for vindo já vai pegando aqui o chefãozão, hein. Vai o 5 pra cima e é isso. Eu acho que vai ser a primeira atualização, galera. Que vai vir aí. Que eu vou estar preparado. Porque sempre que vinha uma atualização. Tipo, nem jogava. Eu deixei juntar aí. Eu acho que foi 3 atualizações. Quando eu joguei. Isso é doido. Tive que sair desbloqueando vários mundos. E eu não quero deixar isso acontecer novamente, não. Por isso que eu peço apoio de vocês. Tanto no like, no compartilhamento. Pra mim continuar trazendo esse jogo. Maravilhoso aí, viu. Ué, esse super também segue, hein. Quase que eu não enxergava nada. Vai, dois pra você. Dois pra você. E vou colocar um naquele do fundo ali, ó. Pronto. Vai lá. Isso. Ó, tem uns ali que já tá vencendo, ó. Meu Deus. Vai largar tudo. Isso. Quem for acabando vai pegando o maior boss aí. Aí. Vocês podem ver, galera. Que o tempo já acabou. Tipo, metade do tempo, hein. Eu tô na run 43. Quando eu chego... Ó, passou da 44. Fica muito difícil. Então, bora, bora, bora. Vai. Vou clicar aqui, ó. Se eu clicar junto, a gente consegue vencer aí, ó. Com mais facilidade. Ó, o outro lá já venceu. Então, vou colocar pra ajudar aqui, ó. É isso. Bora, bora, bora. Aí. E vocês podem ver que eu tô ganhando aí um dinheiro bacana, hein. Tô com 31 bilhões, ó. Tava com 29 e 600, não é isso? E agora eu já tô com 31 bilhões. Vai, vai. Abre aí, abre aí, abre aí. Ah, agora, agora, galera. Eu vou ter que dar a vida pra chegar na 48. Tem que dar a vida. Vamos nessa, vamos nessa. Eu vou pegando logo esses pequenininhos aqui, ó. Aqui já tem quase 500 milhões de vida. Ô, louco. Isso é os mini-boss aí. Vai, vamos que dá pra vencer. Vai, agora pra cima daquele outro ali. E não pode demorar não, galera. Tô usando muito autoclique aqui. Pra derrotar com mais facilidade. Ah, aquele ali já tem menos vida, vocês viram? E esse aqui tem quanto? Ah, quase 500 milhões. Vai, 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 vai. Eu preciso ser muito rápido. Porque vai ser, tipo... Deixa eu ver, ó. 45, 46, 47, 48. São 4 room. E não sei não se vai dar, hein, galerinha. E vai, tô perdendo tempo, ó. Tô todo lerdo. Não pode perder tempo, não. Vamos pra cima, sem dó. Vai, vencer ele logo, vencer ele logo. Ó, já vou ficar aqui esperando já, ó. Que aí eu só entro pro outro lado e pronto. Então, pera aí. Vamos ver como é que tá lá. Menos da metade da vida. Eu acho aquele super ali. Mais uns tapas aí, já venci ele, hein, ó. Olha lá, mais uns tapinha agora, já vence. Aí, vamos correndo. Vai, 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 vai. Tem que ser rápido. Já vou direto no boss, galera, ó. É isso que eu vou fazer. Já vou direto no mais brabo que tiver. E depois eu vou pegando os menorzinhos aí. Então, vamos, vamos, vamos. Tem que dar tempo. Se eu não me engano, eu cheguei na room 48. Eu só não consegui vencer ela a tempo. Mas eu consegui chegar. Eu só finalizei em 47. Ó, o bom que agora, como eu tô com 5 míticos e ainda upado. Tô conseguindo ir bem. Se eu não conseguir vencer a room 48, o que que vai acontecer? Eu vou tá abrindo várias estrelas lá. E eu vou torcer pra chegar um secreto. Porque eu secreto, com secreto, de certeza eu consigo vencer a room 48. É que também tô sozinho, né? Se eu estivesse com outras pessoas, com a mesma força que eu, com certeza daria pra chegar muito mais longe. Vamos supor, se fosse 4 de mim, 4 pessoas, com a mesma força que eu. Tipo, nossa, já era. Vai, vamos colocar aí pra cima desse aí. Ah, isso aí tem pouco, ó. 10 milhões, 65 milhões, 30 e poucos milhões. Ó, esses aqui já são tudo mais fraquinhos, ó. Então é onde eu tenho que ganhar tempo. Vai, 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 tem que ser rápido. Eu acho que não dá tempo não, galera. Mesmo assim é bom tentar, mesmo assim é bom tentar. Vamos aí pra cima de 100 milhões, é isso. Vai, 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 vai. Aí, bota você pra cá. Aí, isso. Aí, venceu lá? Já era. Vamos. Ó, room 47. Temos 2 minutos, galerinha. 2 minutinhos pra vencer essa e a próxima. Será que vai dar? É o que eu falo. Sempre é bom tentar. Se os pequenininhos aqui tiver tudo com pouca vida, aí tá tranquilo, hein. Vai, 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 vai. Deixa eu ver quanto que tá ali de vida. Nossa, é 2 bilhões, né. Tá em 1 bilhão e meio ainda. É, pelo jeito, galera. Eu acho que vai ficar faltando, tipo, bem pouco pra me vencer a room 48. Vai, 1 bilhão. 1 bilhãozinho, 1 bilhãozinho. Ó, bom que eu já farmei umzinho, hein. Bacana aqui. Já farmei aí o que? Uns... Quase 3 bilhões já farmei. Quase 3 bilhões. Bacana. Já dá pra abrir umas estrelas aí. Vai, venci logo. Não vai dar, galera. Infelizmente, não vai dar. Só se na room 48 tivesse, tipo, só um boss. E um ajudante ali do lado do boss. Ó, depois desse super aí, eu acho que já vou vencer, né. Vamos ver, ó. Já. Aí, vai ir um pra lá, um pra cá. Vou dividir, ó. Botar, tipo, 2 em cada, sei lá, ó. Não, vou colocar 3 nesse aqui que tem mais vida aí, ó. É, vai ser que nem da outra vez, galera. Eu vou conseguir chegar. É que, assim, eu tava jogando com uma pessoa me ajudando. E mesmo que ela não era tão forte, Já ajudou, tipo, demais, demais, demais. Agora eu, sozinho, pra vencer 48, ainda não consigo vencer a tempo. Aí, vai pra cima. Ó, vence aí logo. Isso. É, vamos só pelo menos entrar lá, né. Dar um 48. E já era. Talvez, eu acho que eu nem cheguei na 48, hein. Tô achando que cheguei. Sem ter chegado. Não, se não me engano, eu tinha chegado e fiquei enfrentando o boss. Vai abrir a tempo. Vai, vai, vai. Aí. Será que eu cheguei? Cheguei. Cheguei, galera. Tá de brincadeira. Foi em cima da hora. Eu esqueci. Eu achei que era um 48. Ia ter alguns inimigos pra enfrentar. Mas não, era só o botão aqui pra apertar. Ô, louco. Consegui vencer. Não, que bom, galera. Eu vencei sozinho, mano. Antes não tinha nem como. Eu não consegui chegar nem na... Nem na rua 40. E agora eu tô conseguindo chegar na 48 sozinho. Cês viram aí. Não, eu fiquei desacreditado. Não imaginava, não, que eu ia conseguir, não. Ah, vamos aproveitar pra ganhar o dinheirinho aqui, né, galera. Ó, vou aproveitar. Pera aí, viu. Vai, ó. Vou colocar todos pra atacar aqui. Aí. Vou colocar todos juntos, galera. Porque eles têm muita vida, né. E ó lá. Quase 7 minutos já tenho ali de boost de sorte. De dinheiro já tenho 17 minutos. É que eu tenho que fazer mais... Jogar mais vezes esse modo aqui. É porque demora, né. Cês podem ver que é tipo 20 minutos aí ficar jogando. Mas vamos lá, vamos lá. Já era esse. Vamos colocar nesse boss aqui, ó. Que ele tem 3 bilhões de vida. Galerinha, pelo que eu vi, eu só vou conseguir vencer essa run aqui. A próxima eu já não vou mais conseguir vencer. Que é 5 minutos, né. E só nessa run aqui tô deixando 3 minutos. Então a próxima eu já não vou conseguir mais vencer. Beleza? Vamos lá, deixa eu desligar esse autoclick aqui rapidão, ó. Vai, ataca. Aí, vamos vencer pelo menos essa run aqui e pronto. E aí vai ser só esperar o tempo acabar mesmo, entendeu? Aí eu vou ver se eu consigo vencer algum inimigo ali só pra ganhar um dinheirinho a mais. Nossa, galera, eu ganhei mais de 5 bilhões. Mais de 5 bilhões. Dá pra farmar muito agora, hein. Cada vez mais forte você tiver, mais longe você vai chegar e farmar mais ainda. E depois eu quero ver se eu consigo jogar com outras pessoas pra me chegar mais longe ainda, galera. Nossa, dá pra lucrar muito aqui, né. Dependendo das pessoas ali, se eu pegar as pessoas certas ali, dá pra ganhar acima de 10 bilhões de Yen. Em apenas, tipo, uma vez que eu entrar aqui nesse modo Trial. Aí, já liberou lá, ó. Vamos lá, vamos lá, corre, corre, corre. Tem esse boss aí e tem os menorzinhos aqui. Só vai dar tempo de enfrentar os menorzinhos mesmo. Nossa, tá dando pra farmar muito aqui. Passou da run, 48. Não, ó, chegou na run, 40, já dá um dinheirinho bacana. Passou da 40, já dá um dinheirinho legal. Mas agora tá absurdo, né, tipo, cê é doido. Por isso que tem muitas pessoas que tem muito Yen, tipo, muito Yen. É porque também os lutadores são muito fortes, né, então derrotam os bosses com muito... Nossa, assim, uns tapinhas já derrotam o boss, então o dinheiro é... é brabo, é brabo. Ó, dá pra vencer esse e o outro pequenininho ali. O de 4 bilhões aí, o boss aí mais brabo, não dá pra vencer, não. Então, vamos nessa. Que, ó... Não, cê é doido, cara. 36 bilhões, ó. Vai, vença isso aí rapidinho, rapidinho. Corre, corre, corre. Ah, isso aí tem 2 bilhões, dá não. Ah, vai dar tempo não. 2 bilhões leva quase um minuto pra vencer. Mesmo assim eu vou tentar, mesmo assim eu vou tentar. Tentar o máximo aí. Mas não dá, galera, não adianta. Mas eu não sou desistir não, sempre fico tentando. Vai, 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 vai. Eu quero um shiny mítico, eu nunca peguei um shiny mítico. É o dobro de força, galera. Cara, se esses aí tão fortes aí, ó, com 3 milhões, o shiny mítico dá pra deixar em 6 milhões. Aí. Ó, ganhei 6 bilhões e pouco aí de ien. Que incrível. Tô com quase 7 minutos aqui de... De booster de sorte, que é o que eu quero, né. Vamos lá pro último mundo. E antes de começar a abrir, eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá, pega, pega, pega. Aí. Uma estrela extra. Agora eu vou poder abrir 5. E se eu chegasse na 1.72, aí eu já poderia abrir 6. Se eu não me engano, eu acho que ninguém chegou na 1.72. Ou já chegaram? Se eu sei que antes dessa atualização que teve, ninguém tinha chegado, né. Eu acho que depois dessa atualização aqui, eu acho que alguém já conseguiu. Porque aí, se pegar o gom secreto, que é super forte, isso é doido, já era. Se pegar vários deles, entendeu? Vários desse secreto aí. Aí pronto. Então é isso, galera. Eu vou ter que tá cortando o vídeo aqui, beleza? Porque o vídeo já tá muito grande. E também vocês não vão aguentar ficar vendo abrir isso aqui, não, ó. Se deixar abrindo aqui, vai dar uns 15 minutos só abrindo isso aqui. Então o que que eu vou fazer? Vou dar um corte e vou voltar aí, beleza? Quando tiver com o inventário cheio. Galera, já encheu aqui o inventário. E pelo jeito, eu acho que eu não consegui mítico não, hein, ó. Tá vendo ali, ó. Mythical Pitch. 1.750. Eu tô achando que eu não consegui mítico. É, não consegui. Esses dois aqui por fora eu já tinha, né. Então, realmente não consegui. Vamos pra esse aqui então, ó. Que já tá fácil de ir pro level 96. Vai pro 97, ó. Vai. 97. Dando 3 milhões e 600 de damage. Agora, galera. Esses 25 bilhões de ien. Eu não vou estar gastando durante esse vídeo. Beleza? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar farmando em off-video. E se eu conseguir pegar o secreto e tudo mais. Eu acabo trazendo um próximo vídeo depois aí. E assim vai. Mas pra ter um próximo vídeo. Já sabem como é que funciona, né. Deixa o like. Compartilha aí sem dó. Que aí vai ter o próximo vídeo. Vamos lá. Deixa eu pegar esses montes de lendário aqui. Vocês podem ver, ó. Que com boost ali de sorte. Já consegui pegar muitos lendários. Tipo, é absurdo. Olha a quantidade, galera. Olha o tanto de lendário. Cê é doido. Então, vamos nessa. Pegar o qual? Acho que eu vou pegar os que tiver level mais baixo. Olha, esse aqui, ó. Já tá quase indo pro 96. Ele vai upar legal, né. Vamos ver como é que ele fica. É, só vai pro level 96. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar poucos pra esse aqui, ó. Vou colocar poucos. Vou colocar, sei lá. Esses três. Vamos ver se já upa. É, no panão. Então, vamos colocar agora esses aqui. Tá quase upando. Quase mais um já upa. Aí, upou. Agora o resto eu coloco... Nesse outro aqui. Bora ver. É, não upou, galera, não. Mas falta pouco, ó. Pra ficar todos aí acima do level 96. E de pouquinho em pouquinho, vamos upando aí. Até chegar todos acima do level 100. Aí, cês vão ver o que é poder, viu. Cê é doido. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. É, nós estamos juntos. E até a próxima. Falou. Tchau.